Três e quatro e... Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai nascer A cidade de Luíta Vê Correndo a paredes frio E vai compreender que o Mariano é Um povo a mais mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no pãozinho E vai ser um povo a mais mil E vai ser um povo a mais mil Nós somos Carnaval, nós somos Fugia Nós somos o mundo de Carnaval, nós somos Bahia